Fala minha galera boa do Brasil, estamos por aqui já para trazer para vocês informações, né, deixar vocês informados aí já para a temporada 2025, quem são os 5 vaqueiros mais pontuados que já já entram na temporada 2025 com o pé direito aí, com a sua pontuação maior o líder da temporada 2025, o irmão do bicampeão brasileiro vaqueiro Vitor Rayara, né, o Vitor Rayara bateu os dois inscrições na Arena Pixbet montando o ídolo cheio de estilo, ganhou o primeiro lugar, tem batido 200, sumou mais 10 pontos, totalizando 60 pontos o vaqueiro Vitor Rayara já vem para a temporada 2025, né, com o pé direito aí, largando na frente aí com 60 pontos e falar do Vitor Rayara, né, falar dos animais que o Vitor Rayara tem para a sua cela é uma vantagem muito grande largar na frente com 60 pontos e ter os animais que ele tem para montar na Arena Sonteiro então o campeonato já começa a temporada 2025 aí, no Parque Boa e Nelore, no comando do seu Nailson Assunção de 29 de janeiro a 4 de fevereiro, já acontece aí valendo a segunda etapa, a primeira etapa do ano mas já valendo a segunda etapa da temporada 2025 e o vaqueiro Vitor Rayara já larga na frente aí com 60 pontos na bagagem aí, na liderança para a temporada 2025 em segunda colocação, nós temos aí o vaqueiro Daniel Lira, que também fez um êxito, né, muito grande na vaqueira da Arena Pixbet ele foi o vaqueiro também que se classificou com duas inscrições, montando a Miss Led Steel representando aí o grupo Monticião e o Parque Bezerra Marinho Zé Neto o grande vaqueiro Daniel Lira se classificou sem 200, né, somou 10 pontos das 200 em uma senha ele ficou na oitava posição e na outra senha ele ficou na segunda posição somando aí, dando aí 35 pontos, dando a sua segunda colocação ao vaqueiro Daniel Lira montando a Miss Led Steel, sem esterar pelo vaqueiro Mavi Ael, montando o paredão Zé Alfredo que pertencia ao Aras, Zé Zé Rocha, né Daniel Lira que vem, vai ingressar aí na categoria profissional temporada 2025 ele vai vir com tudo aí, em busca de se tornar campeão brasileiro, quem sabe da temporada 2025 o grande vaqueiro Daniel Lira em terceira posição, nós temos aí o vaqueiro Pablo, né, representando aí a Parque Doutor Gerardo Estrela Petrolina Pernambuco, né, o Pablo Roberto entrou também com 200 montando nesse animal foi esterado pelo vaqueiro Ramonzinho, representou Petrolina ninguém sabe se ele vai continuar no campeonato, né, mas se continuar já larga na frente aí com a terceira posição, com 30 pontos na bagagem pra temporada 2025 em quarta colocação nós temos aí o vaqueiro João Pedro, né, João Pedro com 25 pontos foi ele que ficou aí, finalizando na rodada final com o vaqueiro Vitor Rayara disputando boi a boi, e o João Pedro ficou aí, reservado campeão garantindo 20 pontos, mais 5 pontos a ser batido o João Pedro ocupa a quarta posição, né, duelou aí com o vaqueiro Vitor Rayara aí, a final na Arena Pixbet, vem pra o campeonato aí, temporada 2025 representando o estado de Minas Gerais, com 25 pontos na bagagem e ocupando aí a quarta posição e um vaqueiro que é da categoria amador, mas correu na categoria profissional e acabou aí tendo esse êxito maravilhoso de ter saído reservado campeão disputando um dos grandes vaqueiros, que era o vaqueiro Vitor Rayara e ele também deu um show na Arena Pixbet no seu animal então vaqueiro que vem com a quarta colocação com 25 pontos e vem pra temporada 2025, já largando na frente aí empatado com o vaqueiro Walter Xavier, que também somando 25 pontos, o Walter Xavier ocupa a quinta posição pelo critério de desempato, o Walter Xavier bateu suas duas sensas entrou apenas com uma, essa senha que o Walter Xavier entrou aí deu a ele 15 pontos, com mais 10 pontos de sensas que ele tinha batido suas inscrições, somando no total de 25 pontos montando o Dom Roland Jack, representando a Cafula o vaqueiro Walter Xavier vem pra temporada 2025 aí, né com 25 pontos também na bagagem, já larga na frente aí com seu mérito de pontuação então esse é o vídeo de hoje, deixando informação pra vocês quem são os 5 vaqueiros mais pontuados já valendo pra temporada 2025 se inscreve no canal, chama no like e compartilha se inscreve no canal e se inscreve no canal aí, tá bom? porque ainda não engan aquele agora, por causa do geweira agora daqui 줘 o